Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Zornela, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo. E lembrando que se você não quiser perder nenhum vídeo, texto ou nada do que eu produzo, é só entrar no nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Bom, esse vídeo é para dar uma ótima notícia para o beisebol brasileiro, que o Leonardo Reginato voltou à ativa, vamos dizer assim. O jogador brasileiro que estava com um contrato com o West Virginia Power, que era uma equipe lá dos Estados Unidos, de uma liga independente, parceira da Major League, mas não era qualificada como minor. Ele tinha assinado com a equipe em março, não conseguiu jogar com a equipe por conta de problemas com o visto dele. A gente sabe que ainda está uma situação muito complicada por conta da pandemia e tudo mais. Eu até falei com ele, ele me explicou que esse foi o motivo dele não ter conseguido jogar. Então ele estava preso no Brasil, vamos dizer assim. E a equipe dispensou ele no último dia 18, no último dia 16, perdão. E no dia 18 ele assinou com o Rieleros de Águas Calientes, que é da Liga Mexicana, da LMB. Então agora a gente vai ter quatro brasileiros, ele se junta ao Rienzo, ao Paulo Orlando e o Thiago. Então agora a gente tem quatro brasileiros representando lá na liga. E eu até perguntei para ele como foi esse contato com a equipe, como que tudo começou. E ele me explicou, eu consegui falar com ele. Ele me falou que no ano passado, durante a participação dele na Liga da Venezuela, com o Navegantes Magalhães, ele conheceu o Luiz Rivera, que é o manager da equipe lá do México. E ele era o pitching coach da equipe da Venezuela, quando ele estava participando da temporada na Liga Venezuelana. E eles tiveram uma conversa na época, que talvez fosse acontecer, acabou não virando. Mas agora ele teve a oportunidade de já estar lá na equipe e deve estrear hoje, quarta-feira, dia que eu estou gravando. Ele já deve estar estreando hoje pela equipe lá na LMB. Ele falou que está muito feliz com a oportunidade, sabe que a temporada já começou, mas quer tirar o máximo de proveito desse ano. E espera fazer um bom trabalho para ficar na Liga Mexicana por muito, muito tempo. O Reginato tem uma característica muito boa, que ele pode fazer várias funções dentro do infield. Então ele não está preso a jogar só na terceira base, só na segunda base. Ele pode fazer muita coisa para a equipe e tem uma média muito consistente no bastão. A gente olha as estatísticas dele, sempre foi um cara que na carreira nas minors, ou até nessas ligas venezuelanas e tudo mais, ele sempre teve consistência. E a gente sabe que essa é a chave para qualquer jogador se manter um line-up. Então esse vídeo é mais para noticiar isso, dar boa sorte para o Reginato também. Torço para que ele consiga ter uma boa temporada, se destacar aqui, se for a vontade dele ficar na Liga Mexicana por muito, muito tempo. E o vídeo é esse, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, é só entrar no grupo do Telegram. E lembrar também que você pode conhecer a apoiadora aqui do canal, a Fnatic Sport Nation, que fez essa camisa muito bonita do Play Like a Girl. Tem diversas camisetas, canecas, eco-bags lá no site. Você pode dar uma conferida. E você pode usar o cupom ORNELOS para ter 10% de desconto no final da sua compra. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho